Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O escritor e ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz em 1980, por combater a ditadura em seu país, lançou uma campanha na internet para que o ex-presidente Lula concorra ao prêmio. O documento com as assinaturas será entregue ao Comitê Nobel norueguês em setembro. A meta é coletar 150 mil assinaturas. Até agora, mais de 115 mil pessoas já assinaram o documento. Adolfo Pérez Esquivel divulgou um vídeo sobre a campanha. Dá só uma olhada. Mais de 30 milhões de brasileiros puderam sair da pobreza extrema e ajudaram a dignificar a pessoa humana, a que o povo brasileiro possa ter uma vida mais justa, mais humana e mais fraterna. Então, esta campanha é um reconhecimento, não só a Lula, por seu trabalho social, por seu compromisso, se não a todos aqueles que lucham por a liberdade, que lucham por um mundo melhor. Antes de deixarem o terreno, as 8 mil famílias da ocupação participaram de uma assembleia que contou com a presença de artistas, parlamentares, lideranças sindicais e sociais. Hoje é um dia de vitória aqui para o Povo Sem Medo, mas ontem foi um dos dias mais tristes e duros da história recente do nosso país. Com uma prisão injusta, uma prisão que feriu a democracia brasileira e que é inaceitável. Nós não podemos aceitar como natural. Então, vamos estar nas ruas, vamos estar na resistência. E esse povo sem medo aqui, que teve no Sindicato dos Metalúrgicos, também com o Lula, que teve várias mobilizações pela democracia no último período, vai seguir firme e forte resistindo. Em Brasília, as ações por Lula livre, que começaram na sexta-feira, avançaram no final de semana, com vigílias na Praça dos Três Poderes e na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na Praça Zumbi dos Palmares, a Frente Brasil Popular reuniu mais de mil pessoas. Para eles, a prisão de Lula é exclusivamente política. Não querem que o Lula seja candidato, porque se ele for candidato, só tem uma coisa que vai acontecer, ele vai ganhar. Então, vamos tirar o Lula do páreo. E querem também continuar o processo de privatização. Só tem um jeito de fazer isso, ter uma justiça seletiva. Ou seja, escolher quem que eles vão mandar para a cadeia. Porque se fosse por corrupção, tinha uma fila que tinha que estar na cadeia hoje, certo? Porque o Lula não tem nenhuma prova contra ele, nós temos prova aos montes contra vários políticos no Brasil. Ele é vítima das mais profundas ilegalidades. Condenado sem provas, sem crime, inclusive. Um habeas corpus negado, ferindo de forma absolutamente nítida a Constituição. E uma ordem de prisão sem que tenha se esgotado a tramitação na segunda instância. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Música 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 Música